Música Começou nesta semana mais uma edição da Olimpíada do Conhecimento do Senai. 31 unidades em todo o estado do Rio de Janeiro estão participando da competição. Nova Friburgo tem representantes na etapa municipal. Vamos assistir. Em Nova Friburgo, a etapa escolar conta com a participação de 39 alunos e ex-alunos do Senai. São 3 dias de competição e quase 6 horas de atividades diárias. Esse é o maior evento de educação profissional da América Latina. Nova Friburgo conta com representantes na etapa escolar que competem em 9 modalidades em busca de uma vaga na fase estadual. Matheus é um dos competidores. Formado pelo Senai, dedicou 4 anos em cursos técnicos. Essa é a primeira vez que participa da Olimpíada e é uma das apostas na modalidade de manutenção industrial. É muito interessante, após quando se termina essa etapa da Olimpíada, independente do resultado, você tem uma chance muito boa de se dar bem no mercado de trabalho. O torneio funciona como uma vitrine para o mercado de trabalho. Os jovens são desafiados a enfrentar tarefas semelhantes às reais do dia a dia de uma indústria. O principal intuito é medir a educação profissional, a qualidade do ensino do Senai. E também formar mão de obra para o próprio Senai. Esse é um evento bienal, onde nessa primeira fase, 800 alunos de todo o estado têm a oportunidade de aprender e desenvolver mais competências em suas áreas de atuação. O aluno olímpico participa da fase municipal. O melhor aluno de Nova Friburgo vai para a fase estadual. E o melhor do estado do Rio de Janeiro vai participar na fase nacional. E ainda terão a oportunidade de participar em 2017 do Mundial, onde os melhores alunos do Brasil vão participar dessa competição. Muito bacana, né? E os alunos ficam empenhados. O resultado da etapa escolar vai ser divulgado amanhã e fica aí todo mundo na expectativa. E o resultado da etapa escolar vai ser divulgado amanhã e fica aí todo mundo no 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 mundo Obrigado.